Olá pessoal, tudo bom? Terça-feira, bem-vindo a mais um Open News. Bom, já faz bastante tempo que a gente não fala, a gente teve aí o Open Bank Week, demandou bastante esforço, bastante atividade. Espero que vocês tenham gostado bastante do evento. Para quem está perguntando aí quando os vídeos vão estar no canal, é em breve, o pessoal lá já está preparando tudo. E eu trouxe aqui um resumo das principais notícias aí que a gente teve nas últimas duas semanas, nos últimos 15 dias aí, um pouquinho mais estendendo. E daí eu vou seguir uma ordem aqui, vou compartilhar a minha tela já com vocês. E o primeiro aí, a primeira notícia que eu vou trazer aí para vocês, essa notícia que a gente tem da Ambima, recente aí, do dia 17, que ela fala sobre o Open Investment. Então, assim, mais um, é, é, mais um, uma entidade aí, enfim, um, um escopo, é, vindo para essa grande família aí do Open Finance, né? Então, assim, começamos tudo com o Open Banking, regulado aí pelo Banco Central. Já estamos falando, já falamos bastante aqui no canal também do Open Insurance, regulado pela SUSEP, que, inclusive, fechou agora, no último dia 17, aquele processo de consulta pública que estava referente aos manuais. Então, a gente deve ter notícias aí em breve de como eles estão evoluindo a regulação deles. E a Ambima se manifestou aqui enviando proposta aí sobre o Open Investment, como seria aí a abertura de dados de investimentos, então, incluindo aí fundos de investimentos, aqui eles dão alguns exemplos aí, citando até, enfim, Tesouro Direto, CDBs, RDBs, enfim, letras, para serem priorizados, para entrarem lá na questão do escopo regulatório de Open Banking, de Open Investment, então, trazendo, né, um maior escopo, enfim, para dentro do ambiente já regulado aí de Open Banking, um detalhamento daquela quarta fase do Open Banking, mas também trazendo novos players aí, né? Então, de repente, se você tem um fundo desse, um investimento desse, não por um ente bancário, mas por alguma outra entidade regulada aí, agora ela faz parte, está dentro de um possível escopo, enfim, agora ela faz parte não, mas ela é candidata a fazer parte aí, entrando como player, né, dentro desse escopo. Falei de Open Insurance, então, vou voltar aqui a compartilhar minha tela, teremos um evento agora, no dia 29 do 6, às 18 horas, falando sobre isso, então vai ser legal, porque vai falar de Open Banking e Open Insurance numa visão integrada aí do Banco Central e SUSEP. Então, próxima terça, é um evento que vale a gente acompanhar, assistir, e vai ter muita gente bacana lá, moderando, enfim, os debatedores, gente de peso que entende do assunto, e vai trazer muito conteúdo aí para a gente, vai ser bem legal acompanhar isso aí. Então, estou compartilhando aqui as notícias com vocês. Vamos lá, deixa eu dar uma olhada aqui, o que eu quero trazer também. Toda essa parte de como está o Open Banking, né, então vou trazer um pouquinho das métricas, um processo que vocês podem estar acompanhando, devem estar acompanhando, mas principalmente, e os números do Open Banking no Brasil, como é que a gente está crescendo? A gente ainda em fase 1, faltando pouco menos aí, não, um pouquinho mais, né, então, um mês para entrar, um pouco menos, na verdade, de um mês aí para entrar já a segunda fase. Tem novidades aqui, vou falar sobre isso, mas vamos pensar na primeira fase aqui primeiro. E daí eu trago esses dados aqui, as estatísticas de consumo. Então, quando eu faço um filtro aqui nessa página, né, estou no dashboard aí do Open Banking Brasil, tiveram novidades, atualizações, por isso que eu estou trazendo o dashboard aí para vocês. desde fevereiro até hoje aí, a gente tem o número de chamadas aí, totais que fizeram bem, com sucesso, o percentual desse sucesso, então a gente vê que as falhas são muito pequenas, o número baixo de chamadas aí, e a disponibilidade desse ambiente em 81.42, é lógico, foi uma fase aí, se a gente pegar fevereiro, março, dia justo, isso tudo mais, a gente traz esses números melhores, né, se a gente filtrar só agora o mês de julho, e vamos já ver aí, ó, já temos uma disponibilidade de 96.92, e a gente consegue ver específico, né, se pegar uma instituição aqui específica, a gente tem aqui, ó, 100% de disponibilidade, 100 falhas, então o Open Banking aqui no Brasil, ele está crescendo, a gente está tendo um número de chamadas bem significativo, e agora entrando aí a próximas fases do Open Banking, é como isso começa aí a ganhar mais força, e tudo mais, essas chamadas. Falando de segunda fase, o que a gente tem em conversa aí, né, então segunda fase começa, dia 15 do sete, isso daí todo mundo está acompanhando, foi amplamente divulgado, mas a gente tem uma expectativa, uma estimativa de entregar isso daí, o mercado está conversando, todo mundo está fazendo, em ondas, né, então o que exatamente entra como obrigatório começa em 15 do sete. E uma primeira onda que seria isso daí é justamente trazer toda aquela parte de consentimentos, então as APIs de consentimento, e já o compartilhamento de dados, enfim, daquilo que são os dados cadastrais, um primeiro ciclo aí para os primeiros 15 dias de Open Banking. Logo depois disso, já traz as APIs de contas, então os dados de conta, contas pré-pagas, pós-pagas e tudo mais, já entram nisso daí, lá obrigatório, 2 do 8 até 15 do 8. Isso aí tudo está em conversa, enfim, deve vir uma circular aí do Banco Central, normatizando tudo isso dentro do mercado, mas é o que a autorregulação está propondo para ser uma entrada aí com equilíbrio, em fases, em ciclos, né? Uma terceira ao ciclo, de 15 do 8 até 29 do 8, com as APIs de créditos, assim, cartões de créditos e operações de crédito, né? E daí lá em 30 do 8 até 12 do 9, todo aquele escopo das APIs referente à segunda fase, né? E daí tem uma avaliação que o Banco Central, autorregulação e tudo mais, tem que fazer dessas fases, o como está acontecendo o Open Banking, se os usuários estão aceitando, se está sendo seguro, se está sendo bem comunicado, e para fazer os ajustes necessários, enfim, para o Open Banking aqui no Brasil realmente ser um sucesso. O que dá para trazer aqui, que eu quero compartilhar muito com vocês, então é um material que eu já passei aqui algumas vezes, mas sempre vale trazer de novo, que é o Guia de Experiência do Open Banking. Vou deixar o link lá, tudo certinho para vocês, isso está no GitHub, está disponível. E daí eu já estou aqui na página 137, trazendo como vai ser esse processo de experiência, de uma inicialização de transação de pagamento. Não vou passar aqui todas as páginas, mas é trazer para vocês assim, isso aqui é a terceira fase já, inicialização do serviço de pagamento, mas qual que é a jornada esperada, como é que o grupo de trabalho, de experiência, de UX, UI, determinaram isso daí, assim, determinaram ou não, orientaram, para o pessoal fazer, e é assim que deve ser seguido, assim que vocês devem entender o escopo aí, das telas, da jornada. Putz, tem dúvida, dá uma consultada aqui, é muito rico esse material, a gente está falando de um material de 374 páginas, quase 300 páginas aí, demonstrando passo a passo, como vai ser essa jornada de experiência do Open Banking. Então assim, trouxe aqui essa etapa de pagamento, mas tem compartilhamento de dados, tem tudo mais, então vale consultar isso daí. Vamos lá, voltando aqui para vocês, mais uma dica, mais uma coisa que vocês não podem deixar de visitar, e daí se você já está vendo a gente aqui no YouTube, vou deixar o link também, mas é se inscrever nesse canal também, então se inscreva nesse canal que você está agora, que é o nosso canal aí do Open News, mas não deixem também de seguir, acompanhar os vídeos, que o pessoal do Open Banking Brasil está trazendo, então assim, um canal oficial aí do diretório, e daí os workshops que eles estão fazendo, de como funciona a certificação, esse workshop aqui apresentando toda a documentação, segurança da plataforma e tudo mais, está aqui. Então se você não conseguiu acompanhar pela live, enfim, você tem que ir lá e seguir esse canal, conseguir, então já vou aqui me inscrever, espero que vocês se inscrevam também nesse canal, porque assim vocês vão estar acompanhando também as notícias oficiais, direto da fonte lá, não deixem de seguir aqui, eu vou sempre comentar, posso trazer alguns elementos aí desses vídeos, mas sim, é interessante aí que vocês se inscrevam no canal oficial. O que eu quero trazer aqui agora para vocês, uma parte um pouco mais técnica, falando aqui bem corrido para vocês, mas assim, putz, estou implementando aqui o Open Banking, estou com dúvida nas APIs de métricas, e não sei se está certo, se está errado, olha o que o grupo de trabalho preparou, ou o que a gente tem aqui. Um ambiente, um Docker, onde a gente consegue validar todas essas métricas, então assim, o pessoal disponibilizou, para ver todo o payload lá das APIs de métricas, se está funcionando, se não está funcionando, e daí eles falam que é super simples aqui, baixar aqui o Docker, a imagem do Docker, iniciar esse container, e daí postar aqui um conjunto de métricas, e ele vai dar um ok, ou ele vai falar o que está errado. E daí, a minha proposta é trazer isso aqui, vamos fazer junto então, vamos validar se é simples, se não é simples, então vou compartilhar aqui minha tela, vou fazer esse primeiro processo, vou dar um Docker Pool aqui, deve ser rápido, porque eu já baixei essa imagem, então vamos acompanhar aí junto, na live não pode dar erro, vamos descobrir se isso aí vai funcionar tudo certinho. Já demorou mais do que eu esperava, mas vamos lá, é só esperar mais um pouco aí. Aí, beleza, ele falou que minha imagem estava certinha, vou subir esse ambiente, então estou subindo aqui, já subiu, está publicado aqui nessa porta, e daí deixa eu compartilhar a outra janela agora, agora, do meu postman, então cadê aqui o meu postman? Então abri meu postman aqui, compartilhando com vocês, o que que eu tenho aqui, talvez um pouco pequeno, vamos dar um zoom aqui, aí ficou um pouco melhor, para vocês, ok, então vamos lá, eu vou fazer uma chamada aqui, na minha máquina local, onde eu subi aquela porta, o meu body, ele tem exatamente o que está devolvendo, as minhas APIs de métrica, estão aqui com as demos, dentro do optime, que eu dei para cada uma delas, e eu vou dar um post aqui, eu vou enviar isso aí, então antes de eu enviar, para quem não conhece, aqui eu estou escolhendo o método, então eu escolhi o método post, coloquei a URL, coloquei aqui no corpo, marquei que era um JSON, e coloquei o conteúdo que está respondendo a minha API, e vou dar um enviar, ele trouxe aqui embaixo o retorno, sucesso, então ok, esse payload aqui, o que eu estou devolvendo lá na minha API, está funcionando, está tudo certo, e se tivesse errado, então aqui, por exemplo, é um número inteiro, 10, eu vou substituir esse número, por um texto, então eu vou vir aqui, colocar xxx, e estar enviando aqui, o que ele vai falar, na instância tem um erro, porque current day, tem que ser um inteiro, então aqui eu tenho que trazer, um número, e não uma string, e daí, qualquer outra informação aqui, que eu passo, de forma incorreta, vamos pegar aqui, de repente lá, disponibilidade, aqui por exemplo, estou passando aqui, como um texto, se eu estivesse passando isso aqui, como um número, vamos ver o que ele traz aqui para mim, ó, ele fala aqui, uptime, tem que ser do tipo string, então aqui tem que ser um texto mesmo, a gente corrige, e está postando, bom, vocês estão vendo a minha tela aqui, vou voltar aqui para vocês, então assim, baixou o Docker, seguiu lá, dois, três passos, você consegue validar já as suas APIs, ver se seu ambiente, o que você está desenvolvendo aí, está compliance, está tudo certo aí, com a regulação, com o que está sendo definido, porque essa realmente é uma dor aí, no desenvolvimento, como validar, se está tudo certo, se o que você desenvolveu, realmente está ok, então isso daí, é um dos problemas aí, que os desenvolvedores, vêm enfrentando, e se você está em dúvida disso, enfim, ferramentas aí, do diretório, do pessoal da autorregulação, estão trabalhando, para validar tudo isso. Bom pessoal, é isso que eu tinha aqui, para hoje, para essa semana, vocês precisam, se inscrever no canal, deixar seus comentários aí, dicas, sugestões, enfim, porque a gente quer melhorar sempre aqui, trazer esse conteúdo, para vocês da comunidade, e, espero que vocês tenham gostado, até mais, obrigado. e, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri